Djalma Diego Babosa se movimenta, o Djalma vai ali pelo meio Tá chegando bem o Djalma Marcelo Nicasio protege a bola, arruma pro pé direito Deixou, atenção, Elidon tá valendo GOOOOOOOL É do Pai Sandu, é do Papão Iago Pikachu Olha a festa do torcedor do Papão da Curuzu aqui no Mangueirão 13 minutos de jogo do segundo tempo Que evolução bonita agora do Pai Sandu E a bola ficou como um presente lá né Pra finalização do Iago Pikachu 1 para o Pai Sandu, 0 para o Palmeiras E premia a equipe que voltou pro segundo tempo A gente tá acompanhando aí a repetição da jogada O Pikachu ali em condição, atrás da linha da bola Não há o que dizer da condição do jogador do Pai Sandu Que colocou a bola pra dentro O premia a equipe que voltou pro segundo tempo Com o objetivo de mudar o placar O Pai Sandu pressionou, jogou pelos lados do campo E a gente dizia, só faltava ali um capricho maior no cruzamento Ou no passe pra colocar o atacante em condição de finalizar E o Iago Pikachu, além de ser lateral Ele é um dos artilheiros, se igualou agora com oito gols Chegou ali em boas condições O Palmeiras, que precisa mudar a sua estratégia de jogo Chega ali o Fábio Sanches Iago Pikachu, esse garoto de 21 anos de idade Oito gols no campeonato, é lateral direito Bota o torcedor do Papão na loucura aqui no Mangueirão Felipe Menezes Ainda ele Oito gols no campeonato, é lateral direito Oito gols no campeonato, é lateral direito